A França por 3 a 2 e venceu da Ucrânia por 7 a 2. Então deu uma equilibrada e hoje pega a seleção da casa, já que esse torneio amistoso está acontecendo na Lituânia. Primeiro time da Lituânia, que tem o Egidius, o Justinas, Albert, Vladimir e o Deividas. É o time que começa o técnico. Esse é o time do Brasa, do Brasil, do técnico Marquinhos Xavier. Derendiaev está na tela. Olho nele, hein, o Derendiaev. Vamos ficar de olho no número 5 da Lituânia. Bola rolando. Eu quero emoção. É suco de entretenimento. Primeira chegada da equipe do Brasil. Já perdeu a bola. Zakurskas. Tocou mais atrás o passe do Reymaris. Apertado ali o Leandro Lino, quase chegou nela a cadeia, chamou para a tabela. Já veio o primeiro do Brasa, defendeu o goleiro Zagarras. Chegando a bola do outro lado. Deu de bico lá dentro. Gol do Brasa, do Brasa, do Brasa, do Brasil. É do Valério, Felipe Valério. Perna direita na bola. Foi lá, jogou na rede. Fundo do gol, Brasil 1 a 0. Cedo, cedo, hein, Marcelo? Cedo, cedo. Jogo de profundidade funcionando, né? Bola de tempo perfeita. Voltando para ele. Rafa transfere o jogo lá do outro lado. Espeta a jogada lá no pivô. Marlon. Voltou na canhotinha. Vai para dentro. Chuta para o gol lá dentro. Gol do Brasil. O Rafa empurrou para a rede. Estava bem posicionado na segunda trave. Jogadaça do gladiador Gadeia. E o Rafa joga para o gol. Assina, Rafa, que o gol é seu. Brasil 2. Lituânia 0. Marcelo Rodrigues. Vou até economizar no grito de gol, porque eu já vi que vou gritar uns 10. É por aí, é por aí. Olho nele, hein? Jerem Jaev. Olha o Jerem Jaev aí, distribuindo o jogo na Lituânia. Roubada de bola. Vem de novo o time do Brasil. Bateu para o gol. Passa direita no goleiro. E ontem eu trouxe a notícia que o Ferrão volta a jogar ou sexta-feira, né? Ou terça-feira que vem. Depende do departamento médico. Mas ele já está recuperado e está se preparando para a Final Four. O Barcelona vai jogar. Olha o Brasil de novo. Lá dentro. E é do artilheiro do Brasil, Richard. Campeão com galão de Erechim. Artilheiro do campeonato do ano passado. E está com a 10, hein? Personalidade do Richard. Eu torço muito para ele ir para o Mundial, cara. Ele já fez três gols nessa excursão aí. Está bem para caramba, cara. Ele vai botar minhoca na cabeça do Marquinhos. Esse cara está aproveitando muito bem a oportunidade dele. Porque o futebol, o futsal, olha a fase, né, cara? E a fase do Richard. É, está iluminado mesmo. Toca a bola o time do Brasil. Está aí o Richard. Acelera o jogo lá na canhotinha. Pegou o Henrique voltando para ele. Deixou passar. Fitts bate para o gol. Mergulha para defender o Zagarras. Escanteio pelo lado direito. Tem a movimentação do Richard na primeira trave. Ela vem pelo alto. Passa pelo Gadea. Chegou no Guita. Devolveu no Gadea. Balança o corpo. Engana o primeiro marcador. Chama no fundo o quadra. Zagarras pegou. Gadea tocou para o Fitts. De bico! Estufaguete, meu garoto! Mais um do Brasil. Tem que mudar aqui, né, cara? Mais de cinco daqui a pouquinho vai ser. Vamos botar mais de dez, hein? Mudar. No palpitinho da galera. Mais de dez, porque o Fitts marca mais um para a Celesta. Quatro Brasil, zero Lituânia. E o ataque funcionando com muita clareza, com muita tranquilidade. Jogadores já mais ambientados. Então, facilita tudo, né? Conjunto é tudo nessa modalidade. O fechamento do mercado do Cartola fecha amanhã. Em chute para o gol, bateu lá dentro. O Fitts de novo! Gol do Brasil! Fitts com a número nove! O chute cruzado, ele só empurrou. Bem parecido com o primeiro gol do Rafa, né? E agora só o Fitts entrou com o bole todo. O Gadea jogando demais hoje. Passeando naquela ala, forçando o jogo na segunda trave, fazendo passes. Jogando muita bola o Gadea. Já pediu para sair. Brasil, 5 a 0! Como diria Jorge Jesus? 5-1! Está na cara do gol do Dibico, pegou o Guita. Fala volta para o William Bolt. Vem para a arrancada da Celesta. Domino do Henrique para o Richard. No vazio! Tatuazinho do Henrique pegou o goleiro. É o Braza! É o Braza, é o Braza, é o Braza em ano de Copa do Mundo! Chegou rápido, né? Porque afinal de contas foi um ciclo de 3 anos. Vai bater para o gol, Fitts! Bateu para fora. Tanto poder no cenário mundial e agora estão começando a trabalhar de forma muito competente. Richard pegou, botou o William na cara do gol, perdeu. Assim, pensar que até 2012 é um campeonato mundial, se resumir é Brasil e Espanha. Gol está lá, Rugguita! Voltou a tempo, bola perigosa! Bola sai pela linha de fundo. Lembrando que o Lucão está em quadra com a número 12 da seleção brasileira. Responsa, né, parceiro? Mais uma pesadona aí do futsal com a camisa número 12. A melhor de todos os tempos, Amandinha. Olha o Lucão! Está com a 12 agora, que responsa, hein? Vem chute para o gol, o William bateu em cima. E ela volta. Joga no Cartagena. Novidade, né? Novidade aí do Marquinho Xavier. Olha o Guita. Bola vem do outro lado, o time do Brasil tem a bola. Ricardinho entregou, puxou para dentro. Lucão! Lá dentro! Gol do Brasil! A bola foi tão no trinco que nem a rede balançou. Vamos ver de novo. Ricardinho para o Lucão, puxou para dentro e vlau! 6 a 0 para a seleção brasileira. Olha o Lucão aí, ó. Cara nova para quem acompanha o futsal aqui no Brasil. Tropizando, perfeito, né? O tempo certo da finalização. Ele é tropizando já, preparando a alavanca para a finalização. Bolaço! Está te mandando um abraço aqui ao Cacau, rapaz. Que é treinador do Iraque agora. Cacau? Cacau, nosso craque Cacau. Treinador do Iraque. E vai jogar contra a Arábia Saudita. Está lá na Tailândia, né? Já nos prepara. Olha lá. Deu um tapa na bola, foi para fora o Ricardinho. Aí, Cacau. É brincadeira. Cacau, para mim, o Cacau é o melhor treinador do mundo. Para mim é o Cacau. Eu falo para ele, ó. E ainda inovaria mais, viu, Cacau? Tira o goleiro. Meu time não tem goleiro. Goleiro não joga no meu time. Ia começar já com o goleiro linha e direto. William Bolt, tocando na canhotinha. X1, X1. Brasil é fera. Bateu o Lucão, defendeu o goleiro. Bola volta para o Richard. Para bater para o gol. Bateu o Lino. Bateu para fora. O futsal mudou tanto que eu já estou até com saudade de Brasil e Espanha na final. Autorizado. Correu para a bola. Vem bomba do Gadeia. Já pegou os agarras. Seria ruim, não, hein? Brasil e Espanha na decisão. Descanteio cobrado. Toque para o gol do Richard. Gol do Braza. Gol do Brasil. Camisa 10. Richard bota no fundo do gol. 7. 7 para o Brasil. 0 para a Lituânia. Vai de brincadeira o Brasil, hein? Vai de brincadeira o Richard. O quarto gol dele nessa excursão aí. 3 a partir de escanteios, né? Sempre na bola parada ele participa muito. Aparece para o jogo o Guita. Abriu na la direita. Vem chute forte do Ricardinho. Acabou de botar o 7. Bota o 8 aí no placar. 8 para o Brasil. 0 para a Lituânia. Ricardinho. Bate firme. Bate forte. 8 para a seleção brasileira. 0 para a Lituânia. 36 segundos para terminar o primeiro tempo. Bela finalização, mas falha do goleiro, né? O goleirão pulou todo errado ali e facilitou tudo para o Ricardinho. Vai terminar no primeiro tempo. Você sabe que no curling, quando não dá mais para o adversário, se quiser tem um aperto de mão, né? Vai rolar isso aí também em outros esportes. Tem que ter o segundo tempo, né? Bola na frente. Correria. Pegou. Vem chute para o gol. Não conseguiu espaço para finalizar. O Sanzicas. Cronômetro encerrado. 8 para o Brasil. 8 para a seleção brasileira. 0 para a Lituânia. Intervalo. Aí a bola chegando para o domínio do Lucão. Transfere o jogo. Nala pelo lado direito. O time do Brasil tem a bola com o Marlon. Entregou no pivô. Voltou. Lucão. Deu de bico de canhota. E a bola rola. As 7 para Grêmio e Atlético Paranaense. Chutão do Lucão. Como é intenso o Lucão, hein? O cara não para. Ricardinho. Já tocou no Rafa. Chamou o Lucão de novo. Ele balança o corpo. Engana o marcador. E aí de canhota ele bate para fora. Jogada vem pelo alto. Emendou de primo ao Richard. Pegou o goleiro Macenes. Ali o toque de cabeça para o meio. Deslocado o Henrique. Vem chute para o gol. Bola fora. Bola volta ali para o Henrique. Fez a pisada. Cortou para dentro. Limpou o lance. Bateu. Ela toca na trave. Vai para fora. A jogada do Fitz. Passou a utilizar o sistema de 4-0, né? Com todos os jogadores se movimentando. Estudou muito o Brasil. Olha aí. Está na cara do gol. O William já tocou no Lino. Perdeu. E a Espanha não conseguiu vencer mais. Portugal hoje é a seleção mais forte da Europa. Bola comprida. Vem na velocidade. Vem chute cruzado. Pegou o William. Bola chegando no Bolt. Vai conduzindo. Vai rompendo a marcação. Lino. Acelerou. Vem chute do Valério. Pegou o Marcenes. Evita o nono gol da seleção do Brasil. Próxima convocação do Brasil já é a final. Convocação para o Mundial. E roubou a bola o Lucão. Tocou no Gadeia. A marcação chegou, mas o gladiador conseguiu chegar também. Acabou perdendo o William. Na raça ele ganhou. O goleiro linha o Cipavícius. Chuta para o gol. Passa à esquerda do William. Segundo tempo. Zero lá. Zero cá. Bola do William. Pelo alto. Henrique matou na caixa. Ela escapa. Pegou o Marlon. Fundo quadra. Voltou para o Marlon. Acerta a trave. Quase, quase sai o nono gol do Brasil. Vem com Cipavícius. Goleiro linha da equipe da Lituânia. Lateral para o Brasil. Já perdeu a posse de bola mesmo com o goleiro. Nem arriscou de longe. 2 e 28 para terminar o segundo tempo. Lá em cima o William. Já tocou para o Gadeia. Boa jogada para o Valério. Bola chegando lá no pivôzão. Vai para dentro o Totózinho. Do Henrique. Ela sai pela linha de fundo. Derendiaev. Empurrou na direita. Voltou. A entrega no pivô. Bembico para o gol. Passa direita do goleiro William. Vamos entrar no minuto final. Toque de cabeça do Gadeia. É o arremesso de meta da Lituânia. A Lituânia ainda está em um estágio bem inicial de trabalho, né, Marcelo? Falta muito. Olha aí. Pegou o goleiro. Falta muito. Falta muito. A gente tem que parabenizar aí pelo que já vem fazendo. Então, tem que ter paciência mesmo. É assim. Olha aí. Olha aí o chute para o gol. Pegou o William. Essa galera aí, normalmente, quando o trabalho é iniciado, não tem base, né? Não tem. Tem que dar tempo ao tempo. São dois ciclos, mais ou menos. São oito anos aí para chegar no nível razoável. Mas chega. Chega. Futsal está muito evoluindo. Cronômetros.